Boa noite a todos e a todas que assistem mais uma live aí do Movimento Solar Livre. Eu sou Aloysio Neto, responsável pela assessoria jurídica do nosso movimento, da nossa associação formalmente constituída, né, e antes de mais nada eu queria agradecer, né, e divulgar aí o nome das empresas que acabam replicando as nossas imagens, né, o nosso conteúdo, né, tem uma empresa de Macaé, no Rio de Janeiro, a Verde Solar, a Zair Almeida, que é nossa parceira lá, de Foz do Iguaçu, né, Solar Pro, do Luiz Coleman, a CSE Solar Energy, do Carlos Locatelli, que é uma empresa de Campinas, em São Paulo, a Solar Comet, Energia Renováveis de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, do Acácio de Oliveira, o Nilson Souza, através da SA Engenharia Limitada, uma empresa lá de Santa Catarina, a Evo Solar, do Germain Cairis, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Taxar o Sol Não, né, que é um movimento aí paralelo ao nosso, mas muito convergente da nossa amiga Diná, que era para estar aqui comigo, mas por problemas técnicos lá de onde ela está na obra, acabou não conseguindo conectar, a empresa dela e esse movimento são lá de Goiânia, a Celtec, do meu amigo João Marbrito, uma pessoa que eu tenho um carinho, admiração muito especial, lá de Teoflotone, em Minas Gerais, o Vedson Silva, né, da Engvete Projetos, de Belo Horizonte, a capital da AGD, né, porque é o estado que mais conecta, e uma empresa de Campestre, em Minas Gerais, que é a Tropicana Energia, do nosso parceiro Marcelo Vaz. Então, essas empresas são as empresas que replicam aí o nosso conteúdo, né, para que todos possam ter acesso ao nosso material. Um dos objetivos da nossa associação é divulgar a AGD, estabelecendo aí, né, o máximo de possibilidade para que as pessoas possam ter acesso a tudo que é forma de conhecimento relacionado à AGD. Então, passada essa fase, eu queria mostrar aí um pouco da apresentação da associação, né, que podia iniciar a nossa apresentação, para que as pessoas que, porventura, estejam vendo a primeira vez, saibam aí do que é que se trata, né. Então, hoje, o Movimento Solar Livre é uma associação, tá, juridicamente constituída, e apoia integralmente o projeto de lei 2215, que teve como autor o deputado Beto Pereira. Depois, a gente teve uma grata emenda, né, ação 75, né, que veio do deputado federal Rodrigo Agostinho, e hoje o MSL é a associação que levanta essa bandeira aí, e esperamos que isso tudo já seja pautado para a votação, né. Bom, seguindo aí, Neto, vamos lá. Então, a gente teve a criação da associação, juridicamente falando, né, e até tem tudo a ver aí com a nossa live das quartas, que é de conteúdo jurídico. Então, desde março de 2020, né, aí já bem pertinho do início da pandemia, da questão dos lockdowns, pelo menos na minha cidade, a gente começou a ter lockdown dia 18 de março, eu falo aqui de Fortaleza, a gente teve o registro, e aí o CNPJ da nossa associação. Seguindo, aí são a relação de pessoas, tanto pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, empresas que apoiam esse projeto de lei, a emenda 175, né. Depois, se alguém tiver dúvidas sobre o conteúdo disso, acessa lá o nosso site, que a gente consegue, que a gente tem explicação. Então, tem todas essas empresas aí, tá, e a gente espera sempre agregar um pouco mais. É possível que vocês, se quiserem fazer pedido aí do nosso material de divulgação, tanto o boné, quanto a camisa que vocês estão vendo aí, nesses preços, basta mandar um e-mail aí para lives, arroba movimentosoláolivre.com.br, que tem, você recebe a informação e até calculou também o frete, né, que o frete não está incluído nesse preço. Essa foto até que está por trás aí também foi exatamente o dia em Brasília que a gente inaugurou essas camisas, né, e esse material aí naquela audiência pública promovida pela ANEL. Então, se puder ajudar o nosso movimento adquirindo essas, esse material de divulgação aí, muito bom. E aí, se quiser retransmitir, né, na sua fanpage, tá aí o, manda o link para esse nosso e-mail, tá certo? E ajuda a gente a divulgar aí, porque a luta é árdua, né, mas a gente vai conseguir vencer. Ok, pessoal? Aí, a gente tem, todo dia, né, da semana, a gente tem uma live. Segundo, a gente tem a mentoria, com a Naibel e o Jomar, duas pessoas extraordinárias, conhecedores profundos do assunto, né, então tem uma mentoria, ou seja, eles vão passar a experiência deles para as pessoas. Na teça, a gente tem a doutora Tawane Silva, que é lá de Goiânia, e ela é vice-presidente da Associação de Prossumidores de Energia, lá do estado de Goiás, e ela vai sempre trazendo, vem sempre trazendo as experiências, né, daquelas pessoas que acreditaram na energia solar e instalaram e deixaram de ser só consumidores e passaram a ser Prossumidores, né? As quartas-feiras somos nós aí, né, eu e Diná, trazendo um pouco aí do, da questão do direito de energia, trazendo de uma forma diferente, tá, pessoal? Eu tento evitar ao máximo aquele juridiquês, né, aquelas palavras complicadas. a gente, eu acho que a gente tem dois diferenciais aqui, eu e Diná, sabe? Um é tentar ser o mais simples possível e, ou seja, que a gente seja entendido, né, naquilo que tenta se expressar. E o outro desafio que eu acho interessante, que difere o nosso movimento de outros casos, é que a gente já fez o que a gente fala, né, então, eu tenho particularmente lá no escritório dezenas, dezenas mesmo de casos de, hoje, o assunto de consórcios de energia solar, né, então, em vários estados da federação, então, a gente sabe, já pisou, né, nesse terreno que a gente vai falar, a gente não fica só na teoria. A quinta-feira fica destinada ao nosso presidente, né, o Everton Martins, que explica aí como é que está o nosso movimento atual, o nosso momento atual. E, na sexta, os integradores, né, o Robson Meire e o Marcelo Vaz, eles trazem aí as experiências, os desafios aí de quem está na linha de frente, né, junto tanto das concessionárias como dos consumidores finais, tá certo, pessoal? Então, todo dia tem uma live para assistir. E você acessa aí o nosso site, movimentosolarlivre.com.br, certo? Se associa, você pode tanto ser membro como você pode agora entrar como associado, pagar lá a sua mensalidade, ter acesso a conteúdos exclusivos, tá certo, e se beneficiar daquilo que a gente conseguir vencer nessa batalha, né? A questão do PL é só uma delas, mas todos os dias, todos os dias, nós temos coisas a discutir junto com os concessionários no Brasil todo, seja Energiza, seja Xenig, Enel, certo? No Brasil inteiro, tentando ajudar os integradores aí na ponta da linha, né, a tentar ver seus projetos concretizados, tá certo assim? Então, quem puder se associar, convidar um colega, será muito bem-vindo aí, e aí tem as orientações. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui tem um modelo da ficha de cadastro para filiação, como associado colaborador, e que você vai preencher, tá? Nome dos diretores da empresa, local, se possui filial, faturamento, número total de funcionários, e os principais canais que a gente pode entrar em contato com vocês, certo? Essa informação do faturamento não é obrigatória, tanto que tem uma opção, se a pessoa não quiser informar, aqui não é a Receita Federal, né? Mas é no sentido da gente ter um raio-x, né, da realidade de cada empresa, porque a questão do faturamento, ela muda muito, certo? Então, a gente também pergunta aí sobre qual o ramo de atuação, né, tem aquelas empresas que estão se especializando, tem professores que trabalham nas questões acadêmicas, tem os órgãos públicos, né, cada vez mais avançando aí nas PPPs do Brasil, certo? E a gente tem o próprio pessoal do jurídico, né, no meu caso, enfim, uma série de opções aí que a pessoa pode se credenciar, tá certo? E aí você preenche todo esse formulário, e a gente entra em contato com vocês para iniciar essa parceria. Tá legal, pessoal? Toda semana você vai receber uma newsletter, tá? Informando aí das principais novidades, e às vezes a gente pensa assim, ah, eu participo de grupo, já chega informação demais, mas às vezes eu acho que algumas informações não chegam, porque muitas vezes, todos os dias eu recebo ligação de dúvidas que, às vezes, eu acho que ninguém nem tem mais. Uma das dúvidas, com certeza, é o assunto que a gente vai discutir hoje na nossa live, tá certo? Bom, podemos seguir aí, Neto, iniciando aí o nosso assunto de hoje, tá? O que é que a gente programou, tá, pessoal? Tentar ser bem prático, bem objetivo. Eu peguei todas as quartas que faltam até a última quarta-feira antes do Natal, e para cada quarta-feira tem um assunto específico, tá certo? Que hoje é o assunto de consórcio de usina solar, que é um dos modelos de negócio que podem ser aplicados em geração distribuída, certo? Então, eu fiz o quê? Peguei as principais dúvidas que eu recebo todo dia, os questionamentos, e vou colocar isso numa apresentação simples. Claro que, talvez, não vai tirar todas as dúvidas, provavelmente vocês vão desligar, vão ter dúvidas para amanhã e tudo, mas depois manda um e-mail que a gente vai ajudando aí até concretizar o negócio de vocês, tá certo? E aí, pode iniciar a apresentação dos nossos slides. E aí, eu queria... Eu sempre digo isso, pessoal. Eu acho que alguns já tiveram contato comigo, que estão nos assistindo aí, clientes nossos, parceiros e tudo. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, Aloysio, eu estou querendo fazer... Eu estou querendo investir, ou então o integrador chega para mim e diz, eu tenho um investidor, né? E eu quero fazer um modelo de negócio, né? Então, eu digo assim, olha, a gente tem que pensar de trás para frente. De trás para frente no sentido de que o que é que você quer fazer com esse negócio? Qual é o público que você quer atingir? Dependendo do público, a gente começa a selecionar qual é... Qual é o modelo de negócio que pode ser aplicado. Tá certo? Então, um desses modelos é o consórcio de usina solar. Certo? Pode passar, né? E aí, como é que ele funciona? O que é que, na verdade, aconteceu? Com a resolução 482, em 2012, e a sua atualização em 2015, surgiram praticamente esses quatro modelos de negócio. Os consórcios, que é o que a gente vai tratar hoje. As cooperativas, que a gente vai tratar na próxima quarta. Os EMUCs, daqui a duas semanas. E o aluguel de usinas, que é o que hoje mais acontece no Brasil inteiro. Certo? Depois a gente vai entender até por que os aluguéis acontecem mais do que consórcios, cooperativas e EMUCs. Mas, para a gente não perder tempo... E aí, às vezes, eu estava até conversando com um cliente de Teresina, e ele me mandou um resumo do que ele tinha feito lá. Ele disse, olha, Luiz, isso aqui é um EMUC. Ele falou, isso aqui é um EMUC. E aí, quando eu fui ler, eu disse, olha, fulano, isso aqui não é um EMUC. Aliás, mas eu pensei que era, e tudo. Quer dizer, é porque existem regras jurídicas que possibilitam ou não determinado modelo de negócio. Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo um negócio, tipo, acha que está fazendo uma cooperativa, quando é um EMUC. Acha que está fazendo um consórcio, quando não é. Certo? Então, eu acho que o leigo, ele pode até errar. Certo? Mas a gente que é do setor, vocês que trabalham no setor, tem por obrigação dar a informação correta e a informação técnica para o seu cliente. Não vai chamar de consórcio, que é cooperativo, não vai chamar de EMUC, aquilo que é um aluguel de usina. Certo? Por quê? Porque o documento, até para o preenchimento do formulário junto à concessionária, se você informar uma coisa errada, ou seja, diferente daquilo que você se propõe, o seu projeto não vai para frente. Então, a ideia é exatamente a gente ter essa conversa de forma descontraída, mas também técnica, sem poder abrir margem para erro. Está certo? Porque qualquer coisa errada que vocês fizerem, estou falando no caso dos integradores, vai ser motivo para que o seu projeto seja barrado na concessionária, na distribuidora. E aí vai ter que refazer, tome prazo perdido, o seu cliente final deixa de acreditar, que a gente já sabe quais são as consequências. Aí ele não quer lhe pagar, se comprou financiado, e assim vai. Está certo? Então, de uma forma didática, o que é que eu fiz? Às vezes, para não ter confusão de entendimento, a gente separou cada um para uma quarta. Então, hoje a gente trata de consórcios. Está certo assim? Então, vamos lá. E uma última notícia, uma última informação. Aloysio, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Aí vamos supor que a gente fez a nossa reunião, prestou a nossa consultoria, por exemplo, e você chegou à conclusão, junto com o investidor, de que o ideal para vocês é o consórcio. Um pessoal, a escolha de um modelo de negócio não descarta e não inviabiliza outro. Isso é uma das grandes vantagens da energia solar. Como ela é muito modulada, eu posso fazer uma usina que atenda a um consórcio e eu posso, investidor, fazer uma outra usina que atenda a uma cooperativa. Certo? Ou seja, eu vou ter faturamentos de origens diferentes no mesmo ramo de negócio, porém com modelos também distintos. Então, um não descarta o outro. Está certo? Ah, eu vou alugar a usina. Não quer dizer que você não possa fazer um consórcio. Eu vou fazer um NUC. Não quer dizer que você não possa fazer uma cooperativa. Então, não fecha a ideia do raciocínio no sentido de que só pode fazer uma coisa. Não, a gente pode fazer tudo. Tudo aquilo que é permitido pela regulamentação aqui no Brasil. Tranquilo? Então, vamos seguir, Neto. No caso dos consórcios, tá? Pode alimentar o slide todo, não tem problema. Quando a gente fala em consórcio, pessoal, aqui no Brasil, tudo dele é baseado na lei da sociedade anônima, tá? Na verdade, o integrador não precisa saber disso. Assim, não vai precisar abrir a lei, que é de 76, para estudar a lei. Eu acredito que não, tá? Mas, caso haja alguma pergunta do cliente, o consórcio aqui no Brasil, ainda que seja de energia solar, que é um consórcio diferente dos outros, tradicionais, num consórcio de aquisição de bens, de carro, de moto, como a gente está acostumado, ele é baseado nessa lei federal aí, que trata da sociedade anônima. E aí vem a primeira grande observação. Lembra do começo da nossa live? Eu disse, quem é que você quer atingir? Ah, Luizio, eu quero colocar uma usina para atender, geralmente é assim, né? Para atender pessoal do grupo B, tipo farmácia, confeitaria, condomínio, escolas, frigoríficos, sorveteria. Eu acredito que todo mundo está se identificando com esse modelo de negócio. Ora, se eu quero atingir pessoa jurídica, eu tenho que colocar um consórcio. Num consórcio, não pode ter a participação de pessoa física. Está certo? Então, se alguém quiser colocar num consórcio uma pessoa física, já descarta. Isso não é possível. Ah, Luizio, alguém pode perguntar assim, que se o meu sogro trocar a titularidade lá da casa dele e colocar no nome de uma pessoa jurídica? Aí a gente não está falando mais de pessoa física, está falando de pessoa jurídica. Ele vai poder compor o consórcio. Certo? Qual é o nosso papel do jurídico? É elaborar um estatuto de consórcio. E esse estatuto, ele é levado obrigatoriamente para arquivamento na junta comercial de cada estado. Ceará e Minas Gerais, por exemplo, que são os estados que eu mais tenho feito. Esse arquivamento é feito todo online. A gente faz o estatuto, dentro das regras, e aí é que vem o nosso trabalho. Inclui lá as pessoas jurídicas que vão participar. Certo? Entrega para o contador e o contador remete para a junta comercial para fins de aprovação. Quando a junta comercial aprovar o estatuto, e eu confesso que, salvo algumas exceções, a gente não está tendo muito problema. Às vezes, a gente tem problema de algumas implicâncias de junta comercial com algumas coisas. Mas, assim, ninguém está pedindo favor. Se o estatuto for direitinho, ela tem que aprovar, pagar as taxas. Quando o estatuto for aprovado na junta comercial, é que esse estatuto é levado para a concessionária. Para ver o quê? O rateio dos créditos gerados por aquela usina. Certo, pessoal? Então, esse é o ponto inicial. Vamos lá, Neto. Pode passar. Então, como é que funciona de uma forma, assim, mais visual, tá? A gente vai ter o consórcio, que é uma pessoa jurídica, que vai ser composto por várias pessoas jurídicas individualmente. individualmente, tá? Que eu coloquei PJ1, PJ2, PJ3. As perguntas que eu sempre recebo. Aloysio, qual é a quantidade mínima de pessoas jurídicas? Duas. E qual é a quantidade máxima de pessoas jurídicas para participar de um consórcio? Não tem limite. Eu posso ter duas, eu posso ter 100, eu posso ter 50, certo? Eu posso montar um consórcio com duas e depois ir inserindo através de aditivo outras que forem entrando, como eu posso excluir também, certo? Essa foto é de um consórcio, é de uma usina que alimenta um consórcio em Minas Gerais, por exemplo, que a gente fez no interior de Minas, né? Pela foto dá para imaginar, certo? E aí foi interessante que o nosso cliente, ele aproveitou, junto com o integrador, né? O próprio declive do seu terreno natural e fez a disposição das placas, tá? Isso aí eu confesso que eu não sou da área técnica, não. Eu só estou replicando o que me contaram, tá, pessoal? E aí eu vou aprendendo um pouco aí com vocês. Vamos seguir, Neto. Os consórcios, eles têm um problema no Brasil. Qual é? Com exceção de Minas Gerais, pessoal, quando você monta um consórcio, trata-se de uma energia gerada da forma compartilhada. E aí, toda a energia gerada de forma compartilhada, ela paga o ICMS sobre a energia injetada, com exceção de Minas Gerais. Por isso que, é um dos, né? Uma das razões de que, quando a gente entra no site da ANEL, Minas Gerais sempre foi o primeiro lugar em números de conexões em GD. e é o local onde a gente tem mais consórcios e cooperativas no Brasil. Por quê? Porque esses empreendimentos não pagam o ICMS sobre a energia injetada. Então, deixa eu ser mais claro. Se eu montar um consórcio, se eu montar uma usina de, por exemplo, um mega. E outra coisa, o consórcio, ele paga o ICMS sobre a energia injetada, independentemente do tamanho da usina. Às vezes, as pessoas ainda têm essa dúvida. Luiz, até um mega não está isento, não? Não. Consórcio só está isento em Minas Gerais. Certo? Se eu montar uma usina de meio mega aqui no meu estado para consórcio, essa usina vai pagar o ICMS sobre a energia injetada. Ou seja, é um tributo a mais que, muitas vezes, não fecha a conta para o investidor. Quando fecha, aquela sensação que eu tenho de o lençol ser menor do que o corpo, sabe? Na hora que a gente puxa de um lado, falta do outro, e assim fica. Certo? Então, não esqueça disso. Vou repetir. Usina de qualquer tamanho que vá gerar energia para um consórcio compartilhar vai pagar o ICMS sobre a energia injetada, com exceção de Minas Gerais. O Rio de Janeiro publicou recentemente uma lei, um decreto, não sei, não estou lembrando agora, também aderindo a isso, mas isso ainda não foi regulamentado. Certo? Então, Minas Gerais é o que está pacífico. Quando essa energia é injetada, no estatuto do consórcio, a gente elege uma empresa que é a líder do consórcio, que não necessariamente é a líder, é a empresa que vai receber mais crédito. Então, a gente, a área técnica vai lá, informa para a concessionária qual é o percentual de energia gerado por aquela usina que vai para cada empresa participante do consórcio. Tá? Perguntas. Aloysio, se eu tenho 10 empresas, todas precisam receber o mesmo percentual de crédito, de energia? Não. Eu posso ter percentuais variáveis. A empresa líder não precisa receber um percentual maior. Certo? E a entrada e a saída, que é uma outra pergunta que sempre me faz, eu posso entrar e tirar, tirar e colocar, empresas a qualquer momento do consórcio? Pode, mediante aditivo. A gente prepara um aditivo, arquiva na junta comercial, quando ele for registrado, se leva para a concessionária e tira ou inclui aquela pessoa jurídica daquele conglomerado de outras pessoas jurídicas, que é o consórcio. Certo assim? Por isso que, pessoal, isso aí não, aparentemente, quem está ouvindo isso pela primeira vez pode achar muito complicado, mas não é. Certo? É um pouco burocrático, claro, porque envolve documentos oficiais e documentos que precisam de jurídico e contador, obrigatoriamente. Aqui no Ceará, por exemplo, eu não posso arquivar nada na junta comercial que não vá com a assinatura de um advogado e de um contador. Então, obrigatoriamente, tem que ir. Em Minas, da mesma forma. Então, por que eu estou querendo chamar a atenção para isso? É porque existe um serviço que é vendido que a gente vende e que vocês podem também é fazer a gestão do consórcio. Você faz o OIM das usinas, a limpeza, a manutenção, toda aquela a própria aferição do que é produzido. Então, tem a gestão jurídica do consórcio também, que é um tipo de serviço que pode ser contratado pelo investidor. ou ele pode pagar por ato. Depende do caso. Tá bom? Vamos seguir, né? Aqui, para vocês, integradores, eu acho que isso não é nenhuma novidade, mas eu gosto muito de, nas minhas apresentações, mostrar o antes e o depois de uma pessoa que tinha uma conta, por exemplo, de R$ 1.018, e depois de instalar uma usina ou de fazer parte de uma geração compartilhada, a conta dele caiu para menos de R$ 200, certo? Então, isso aí é porque nas apresentações, eu acho que quem já me viu falar, eu digo assim, olha, pessoal, contra números não tem argumentos, né? Número é uma coisa muito boa no sentido de trazer a realidade. É cruel, mas é real. aí não tem disfarce nenhum, tá aí uma conta, a conta do mês posterior, e a gente consegue ver quanto é que a pessoa conseguiu reduzir, fazendo parte de uma geração compartilhada. Então, a minha sugestão, apesar de, eu acho que isso é mais do Jamai, da Naibel, da mentoria, é que vocês apresentem esses números para os clientes de vocês, né? Para os investidores, porque eles convencem, certo? eles explicam por si só. Vamos seguir, Neto. Aqui, a gente fez uma pesquisa, eu e o Diná, sobre o percentual do ICMS sobre a receita de uma usina de cada estado do Brasil, certo? Veja aí que, por exemplo, Goiás tem 29% de ICMS sobre a energia injetada, certo? É o estado que tem mais, que tem alíquota maior. e o estado de Roraima 15,7%. O meu estado tem 23,3%. E aí vai, né? Eu estou colocando isso, pessoal, porque eu particularmente acho, depois vai ter aí uma defesa, é que a energia, ela é considerada, inclusive pelo Poder Judiciário, como um bem essencial. E sendo um bem essencial, obrigatoriamente, ela deveria ter alíquotas muito baixas, né? Por quê? Porque quanto mais essencial o bem, menos tributação ele deve ter. Isso deve ocorrer em todo o país civilizado do mundo. A gente está vendo, né? Infelizmente, a gente tem um exemplo hoje, do que está acontecendo no Amapá, né? E basta a gente mesmo, né? Está em casa, está no escritório, quando falta energia, a gente sabe o que é que a gente sofre. Então, sem dúvida que a energia é essencial. Então, pesquisem, tá? Antes de decidir sobre essa colocação do consórcio, sobre o ICMS que tem no seu estado, porque esse é um tributo a mais que a empresa geradora da energia vai pagar, certo? Vamos seguir. aí, com a ajuda da DINAR, a gente fez aí um estudo de viabilidade, uma pequena, não é nem um estudo, é uma simples apresentação aí de viabilidade, certo? Então, uma usina com investimento aí, uma usina de 75 kilowatts, com investimento em torno de 300 mil reais, certo? ele tem um retorno sem o ICMS que seria de 83 centavos, né? Aí, com o ICMS de 29% ou o ICMS de 16%, vocês podem perceber que isso aí vai impactar diretamente no payback do investidor. Por que que eu chamo atenção disso? Eu já tive, não foi uma vez, tá? e mais uma vez eu repito, quem já viu minhas apresentações aí nos fóruns e tudo que tiveram no Brasil sempre conta essas histórias, então pode ser que eu seja repetitivo para alguém, mas eu já tive alguns casos, alguns, tá? Que as pessoas estão lá apresentando no, para mim, no escritório, na época que a gente podia ter reunião presencial e tudo, e ele mostra lá o modelo de negócio, tudo que ele calculou numa tabela de Excel. E aí quando ele termina eu pergunto, né? E aí? E os tributos? Aí a pessoa olha assim, ah, tem os tributos. Então quer dizer, às vezes ele esquece e não coloca nenhum tributo e às vezes ele coloca tributos parciais, não insere o ICMS, no caso da compartilhada, certo? E aí, claro que o resultado é outro, completamente diferente, certo? A gente tem empresas especializadas no setor que fazem esse modelo de negócio, que fazem esse planejamento, mas isso o pessoal tem que ser feito com muito cuidado por pessoas que tenham conhecimento da área, certo? E até que estejam atualizados, no sentido de saber qual o estado que está cobrando ou não. Vamos seguir, Neto. Aqui, um fluxo de caixa com isenção de ICMS, por que a gente resolveu calcular dessa forma? Isso aqui, pessoal, todo investidor vai pedir para vocês, tá? Ele vai querer o TIR, né? No caso, a taxa de retorno dele, ele vai querer saber o tempo de payback, né? Ele vai querer saber quanto ele vai investir e ele vai querer saber os riscos, né? Disso. Claro que, e aí eu também recebo esses questionamentos, sabe? Tipo assim, Aloysio, o que é que você acha que vai haver em relação à mudança das normas? Aí eu digo muito, olha, pessoal, tem um projeto de lei o 2215 que está tramitando, que a gente está batalhando, que a gente está nos bastidores para que isso seja aprovado, mas o que vai sair do Congresso, infelizmente, a gente não sabe. Nem o que vai sair, nem quando vai sair, né? Então, até que se prove o contrário, a gente está no cenário de hoje. Eu não sei se as regras vão mudar lá para frente e como é que elas vão mudar. Agora, uma coisa eu digo com toda certeza. Vejam, por mais que a gente esteja desde março, né? Com problema na pandemia, com alta do dólar, com falta de equipamentos que o Brasil todo está passando, não só de equipamento solar, mas de quase todos os produtos, de construção civil, entre outros. Com o lockdown, a gente vê um crescimento desse mercado. Com essa insegurança jurídica, eu fico imaginando assim, imagine-se se a gente não tivesse todos esses obstáculos a transpor, Se a gente tivesse aí um câmbio legal, uma segurança jurídica, as normas definidas, vocês pudessem estar visitando todos os clientes, a gente pudesse estar divulgando os nossos serviços nos fóruns, fazendo reunião presencial, como a gente fez em números, e mesmo assim, o mercado continua crescendo. Aquela história, contra números, não há argumentos. Então, eu acho que a gente tem um mercado enorme para crescer, um céu ainda para desbravar, mas, mas, a gente tem alguns obstáculos a poder transpor, né? Vamos seguir, depois desses slides vão ficar disponíveis para vocês baixarem lá. Vamos seguir, Neto. Aí, aqui, é sem a isenção de ICMS, depois vocês podem comparar os slides que o resultado é completamente diferente, um com isenção e outro sem isenção, ou seja, sem a isenção, pagando aquele ICMS, o retorno é muito mais demorado, né? Obviamente, isso desestimula, com exceção de Minas Gerais, as pessoas perguntam, por que você abriu o escritório em Minas? Não foi por outra coisa, porque a demanda em Minas é maior do que os outros estados. Basicamente, foi isso que gerou a nossa ida para lá. Vamos seguir, Neto. Pode passar, pode passar aqui, se eu já falei. E aí, as conclusões, tá? Vamos chegar a uma conclusão de que, no cenário 1, um resumo, né? Havendo a isenção de ICMS, o payback é menor do que quatro anos, certo? E uma TI de dez anos vai ter aí 33% de retorno. Já com o cenário do ICMS de 29%, veja que o payback aumenta e a TI diminui bastante, cai para 22%. E no cenário 3, para o ICMS em torno de 16%, a TI fica lá em 27%, a cada dez anos. Certo? Então, é só um comparativo, que, na verdade, esse comparativo nem é feito pela área jurídica, tá? A gente trata das normas, mas os cálculos, na verdade, são outros profissionais que fazem, geralmente o pessoal da contabilidade, do financeiro, e tudo, tá bom? Vamos seguir. Aqui, a gente trouxe um texto que é da doutora Tawani, que fica responsável pelas lives da terça, em que ela falou, né, em uma determinada apresentação, exatamente isso, tratando do caso do ICMS de Goiás, né, ele diz, ela chega à conclusão de que o ICMS de Goiás é uma coisa tão absurda sobre a energia, né, que aumenta exatamente a alíquota sobre um bem que é essencial. Aí ela faz a comparação, parece que a energia aqui é um diamante, que é um objeto de luxo, de uma aquisição completamente, podendo dizer assim, de uma forma não fundamentada, né, é um mero deleite, é uma mera aquisição pessoal, um desejo, não é uma coisa essencial você ter um diamante, certo? E aí, o Estado de Goiás trata a energia dessa forma, né, é difícil, sabe, pessoal, a gente, a sensação que eu tenho é que a gente batalha muito durante alguns anos, já, né, nós estamos no final de 2020, quer dizer, no mínimo de 2015 para cá, a gente está batalhando com isso, de reduzir as alíquotas, mas quando você entra nessa casa de diminuir a arrecadação para Estado e para município, parece que eles não querem nem ouvir, né, nessas expressões, mesmo que aqui no Estado do Ceará nós participamos de um estudo em que mostrava que se o Estado do Ceará aderisse à isenção do ICMS, as instalações aumentavam tanto que os ganhos com outros tributos compensavam essa, né, essa isenção, ou seja, a gente ganharia enquanto Estado de outras formas, os municípios também, principalmente durante as obras e tudo, então, isso foi levado para o governo do Estado, porém, eles escutam, mas, dizem que vão analisar, mas não sai daí, e esse movimento está acontecendo, pelo menos, da minha parte de acompanhar, eu já vi isso acontecer no Pará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, certo, pessoas pedindo ajuda, tocantins, pedindo ajuda para tentar levar essa isenção do ICMS para os Estados, mas caem na barreira política, caem na barreira de arrecadação mesmo de cada gente, tá certo? Podemos seguir, né? E aí, pessoal, eu fico à disposição, aqui estão meus contatos, o WhatsApp, e-mail, o meu Instagram, perguntem aí, assim que eu puder, eu respondo, ou pelo e-mail lá do Movimento Solar Libre, eu fico à disposição, se alguém tiver algum questionamento a fazer por escrito, que passem para mim, eu fico à disposição para responder, certo? E o que eu digo sempre, pode até voltar para o slide inicial, o primeiro slide, só para a gente já ir finalizando aqui a nossa live de hoje. Veja o seguinte, essa parte que eu vou falar agora serviria para qualquer modelo de negócio, certo? O mais importante de um modelo de negócio, de um projeto, é a concepção dele. Eu não estou aqui desmerecendo a execução, tá? Jamais, a execução tem que ser muito boa também, quase beirando a perfeição. Não é a execução, aquele cara que coloca a mão na massa, que fica no sol, que sobe no telhado como está aí na foto, que vai na fazenda, que faz a estrutura de solo, a execução é importantíssima. Mas a concepção é, assim, de uma importância absurda, certo? Então, eu digo muito isso para aqueles que contratam a gente, que acreditam no nosso trabalho, olha, essas reuniões entre sócios, essas reuniões entre projetista, investidor, jurídico, o integrador, certo? Mesmo que elas ocorram oito, dez, quinze vezes, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque, às vezes, do mesmo jeito que você, mudando, às vezes, a posição de uma placa, interfere no resultado final de um equipamento na produção de energia, às vezes, a gente, mudando a cláusula de um estatuto, mudando um contrato de locação, está entendendo? Fazendo uma decisão, tomando uma decisão errada, isso vai interferir em todo o processo, certo? E com um resultado que não vai ser em um ano, um resultado que vai gerar uma complicação em 25 anos. então, a concepção do projeto, está certa? Ela é extremamente importante. Primeira reunião vai ser o quê? Decidir o modelo. Decidir o modelo, aí vamos batalhar em cima daquele modelo. Hoje, a gente decidiu o consórcio, então, vamos tirar todas as dúvidas dos clientes, do integrador, do investidor, fazer da forma mais simples e segura para que passe na junta comercial sem problemas, e depois seja um local de se fazer negócio. O consórcio é um local, é como se você tivesse assim, o consórcio fosse uma bandeja e você vai colocar sobre essa bandeja todos os clientes que forem aparecer, pessoas jurídicas, e aí depois você vai ratear essa energia que foi originada por aquela usina. Isso é o consórcio, está certo? Porque, às vezes, as pessoas que não entendem acham que consórcio de usina solar é consórcio de aquisição de carro e de moto, não tem nada a ver. Estou colocando isso, eu sei que a grande maioria de vocês sabe que não é assim, mas de vez por outra vocês vão ver pessoas assim. É igual, uma vez eu falando de mercado livre de energia e mercado livre e mercado livre e falando de mercado livre e a pessoa pega e diz que o mercado livre é muito bom, inclusive tem a possibilidade da gente cancelar a nossa compra em até sete dias. Quer dizer, o cara achava que eu estava falando de mercado livre e daquele site que vende mercado, que vende mercadoria. Sabe por quê? Ele acha que o nome é o mesmo e é a mesma coisa. É a mesma coisa dos consórcios. A gente fala em consórcio, o cara acha que está falando em consórcio de moto e carro. Não é assim. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, a gente, como eu disse, não precisa usar o júri de creios, não precisa ter a lei da sociedade anônima debaixo do braço. Precisa ter essas respostas para os clientes de vocês. Surgiu alguma coisa mais complicada? Claro, procura o jurídico, mas esse beabá do dia a dia que foi apresentado aqui, eu acho interessante, sabe? O integrador, poder passar isso para o investidor, certo? Mas passar de uma forma correta, porque às vezes a pessoa quer só vender o equipamento. Não é assim, a gente tem que vender o equipamento, mas tem que se preocupar com o sucesso do que o cliente quer fazer com ele. se ele vai juntar um monte de empresas para fazer um consórcio e faturar através de uma locação, que é assim que funciona, aí vê a tributação direitinho, vê quais são os riscos do contrato de locação, quais são as garantias, a gente tem seguro para isso, seguro locação já, além daqueles seguros tradicionais de usina solar, enfim, tem como se fazer o negócio, está certo assim? E aí eu queria encerrar por hoje, agradecer demais a audiência de vocês, agradecer o Neto que me ajudou na coordenação desse trabalho, a crise, o pessoal extremamente organizado, o Neto que está doente em casa e mesmo assim ficou à disposição aqui para nos ajudar, agradeço demais a sua disponibilidade e já desejo aqui publicamente as suas melhoras, que na próxima quarta você já esteja 100% aí para estar do nosso lado, ainda que remotamente, e agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, dizer que o movimento solar livre é um parceiro do integrador, certo? A gente não tem outra bandeira que não seja a geração de energia por um tributo justo, de uma forma justa, real e honesta, certo? Não tem aqui nenhum tipo de filiação ou de qualquer apego político, não é isso, o nosso time é o movimento solar mesmo, certo? E aí, eu fico à disposição para tirar essas dúvidas, ou agora ou depois, à medida que forem aparecendo, certo? E me despeço aqui, já deixando o convite para a próxima quarta-feira, aí a gente vai tratar das cooperativas de usina solar, certo? Já abrindo um parênteses, eu fui um dos responsáveis pela primeira cooperativa do Brasil, certo? Que foi feita no estado do Pará, e foi em 2015 ainda, então daí é que a gente começou a geração compartilhada no Brasil. Aí a gente vai contar essa história, como foi o que aconteceu, quais são os desafios, e ajudar vocês a montarem a de vocês se pretenderem aí nos estados. Tá bom assim, pessoal? Então, muito boa noite, fiquem bem, e até a próxima quarta.